Música 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 Por isso somos este filho Mas sei que as homens tem mais Alguém diz mal de mim Não acreditas Por isso não é nosso ver assim Então diz o que tens com o coração Se é amor ou é razão Olha o nosso mais bonito Eu só quero que sejas feliz Por favor agora diz O que eu dizer não importa Eu não te quero ver chorar Estou a brinca de abraçar E te abri na minha porta O tempo não te ensina tanta coisa Olha o meu irmão É a brinca de abraçar Sabe que agora estás longe de mim Mas eu só quero que sejas feliz Podemos ensinar a força Como o olhar do meu lado É sempre um maravilhoso Já sofrendo como eu Tua missão se transformou Por isso, mas mesmo comigo E virou Por isso, mas mesmo comigo Podemos ensinar a força Eu sei que agora está longe de mim Fazer o sol mais na minha casa O tempo, o tempo, o tempo É a força E o amor é lindo Quando vai ser lindo Eu sei que estás sofrido como eu Tua missão se transformou Por isso, mas mesmo comigo Muito obrigada Vamos continuar aqui na companhia Do nosso grande colega Ricardo Fajinha